Pela defesa da reforma agrária, de mais crédito para a agricultura familiar, milhares de trabalhadores do campo estão reunidos em Brasília para negociar com o governo federal. Amanhã eles devem entregar uma pauta de reivindicações à presidenta Dilma Rousseff. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. Na esplanada dos ministérios, os trabalhadores rurais participaram de um ato enquanto aguardavam o resultado de mais uma reunião com representantes do governo federal. Esta tem sido a rotina dos 4 mil trabalhadores que estão em Brasília. Até amanhã, quando serão recebidos em audiência pela presidenta Dilma Rousseff, serão mais de 30 encontros para debater a pauta da agricultura familiar, que inclui o assentamento de cerca de 120 mil famílias por meio da reforma agrária, a qualificação do INCRA e mais investimentos no campo, além de temas ligados à saúde, educação e transporte. Foram muitas reuniões, a gente está entendendo que o resultado está sendo satisfatório. A conversa com o ministro do desenvolvimento agrária foi bastante importante, interessante. Ele fez uma fala pública aqui, fortalecendo o compromisso do ministério para com a reforma agrária, para o programa de crédito fundiário. E amanhã está previsto encerrar as negociações com a apresentação do resultado pela presidenta Dilma.